Governo garante fosse sucesso da eleição parlamentar na eleição suco. Se o governo Taur Matanruak, ato garantia ne relaciona a eleição parlamentar na eleição suco, ne besei halau ihatinam idane. Se o governo garante, a Comissão Nacional Eleição no STAE preparado ona aturrealiza eleição parlamentar. Ele é o ano político, ano eleitoral, não é? E tem eleições rua, eleição parlamentar, não é eleição suco, sim. Tanto, não tem ainda que sobrecarregá-los. O parlamento troca, o governo troca, não é? Diz-lo, com todo o desejo, para todo dia, com a sua excelência, presidente da República.